Eu diria que Portugal, ou os portugueses, têm uma característica fantástica e têm outra característica terrível. A característica fantástica é que nós temos uma capacidade de improviso e uma flexibilidade enorme. Isso dá-nos uma elasticidade, uma capacidade de gestão de imprevistos, uma capacidade de gestão de stress muitíssimo grande. E também dá-nos uma abertura de lidar com muitas culturas, isto também vem dos nossos antepassados, nós somos muito abertos, muito fáceis de lidar com outras culturas. Isto é uma característica muito importante que nós temos num contexto mundial e por isso é que se vê tantos gestores portugueses também quando vão para fora a terem carreiras de sucesso. Temos uma característica terrível, que é que nós não somos planeados e, portanto, que joga com a primeira e daí a nossa mestria no impreviso. Nós somos terríveis a planear. Nós deixamos tudo para a última hora. E, portanto, isso sai-nos caro. Sai-nos caro porque sempre que nós precisamos de entrar em processos, de definir processos e ter processos de volume, coisas que nós não conseguimos corrigir à mão, nós falhamos. Tipicamente falhamos. E é por isso que, normalmente, os bons gestores estão muito ligados às empresas multinacionais. Porque as empresas multinacionais têm a rigidez dos processos e, portanto, obrigam ao processo, à disciplina do processo e ao planeamento. E, depois, conjugamos isto com a nossa capacidade de gestão, a nossa boa capacidade de pensamento e com a capacidade de impreviso. E, portanto, esta faz uma combinação que eu diria, na média, obviamente, às exceções, para os dois lados, para quem não está nas empresas multinacionais, mas também para quem está, mas eu diria, na média, dá-nos esta combinação muito forte de pessoas que têm uma carreira, normalmente, de sucesso quando entram em empresas multinacionais. Olhando aqui para a consultoria e o que é que eu vejo desta, no fundo, na capacidade dos nossos gestores. Eu acho que nós, pela força da dimensão do nosso mercado, nós temos uma certa tendência para sermos muito mais eficientes do que outros mercados. É uma parte positiva, porque é porque nós temos que competir com uma escala muito menor. Por um lado, é muito bom. Por outro lado, é mau, porque nós temos também uma perspectiva muito pessimista sobre a vista, sobre a vida, e tentamos sempre ver o lado do problema e não o lado da solução. E, portanto, quando nós estamos num contexto qualquer de desafio de negócio, vou dar um exemplo, quando nós entramos numa reunião, nós, tipicamente, gastamos 50% do tempo, ou 90% do tempo daquela reunião a explicar porque é que um determinado objetivo não foi atingido. e 10% a explicar o que é que a gente vai fazer para atingir o objetivo. A empresa multinacional não cola. Não é Microsoft e isto não cola. Nós, na Microsoft, despendemos 20% do tempo a explicar o que é que aconteceu e 80% do tempo a explicar o que é que a gente vai fazer para corrigir. E esta é a grande diferença. É uma diferença que dá uma enorme confiança, um foco muito grande da equipa, um grau de energia muito mais intenso na solução do que no problema. Se nós viramos isto ao contrário, se olhamos para o problema, temos enorme dificuldade depois em progredir. E eu acho que esta é a mudança de mentalidade que nós temos que fazer. E acho que a estamos a fazer. Sinceramente, acho que a estamos a fazer. Acho que esta crise teve dois efeitos muito positivos. Um primeiro, que eu acho que teve, que é o desmame da administração pública. Nós estávamos habituados, estávamos extremamente dependentes, enquanto economia, da administração pública. Para tudo, nós estamos sempre à espera dos subsídios do Estado e dos apoios do Estado e que o Estado resolve os problemas e que o Estado isto e o Estado aquilo. Quando deixou de haver Estado, tivemos que nos virar. E, portanto, isso foi uma característica extremamente positiva. A segunda característica positiva é que, se não nos virássemos, falíamos. Abríamos falência. E isso levou a que as empresas, os empresários, olhassem para o mundo. E, portanto, o mercado potencial deixou de ser Portugal e passou a ter que ser, por obrigação, o mundo. E virámos para o mundo. E aí ainda cometemos alguns erros. Há algumas empresas que eu vejo hoje que estão muito dependentes de um, dois mercados. Tipicamente os palopes. Foi aquele mundo imediato. Também muito por influência daquilo que se acreditava, que os palopes, a gente tinha aqui uma proximidade cultural muito grande e, portanto, tínhamos uma vantagem competitiva. Eu acredito que as vantagens competitivas se têm pelas competências que nós temos e pela diferenciação que nós temos nos serviços ou nos produtos que nós queremos vender. E não pela proximidade cultural. Obviamente também ajuda, mas é um fator secundário. Não pode ser um fator primário. E depois resulta que, em situações como aquela que nós estamos a ver agora, como a crise de petróleo, depois os palopes começam a engasgar-se e a gente tem um problema outra vez. Mas ainda assim, acho que esta mudança de atitude dos empresários e das empresas portuguesas em virarem-se para o mundo é extremamente importante. E temos visto essa mudança, do lado até da Microsoft, de uma forma muito positiva, porque as empresas têm feito esse caminho, mas têm feito esse caminho alavancando centros de competências em Portugal, em todas as áreas. Se nós olhamos para escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, empresas de produção industrial, etc., elas estão todas a fazer este caminho de internacionalização, mas mantendo centros de competências em Portugal. E, portanto, com o core produtivo, vamos lá, feito aqui em Portugal, e muitas vezes com os braços comerciais dessas empresas a atuarem nos mercados externos. E isso significa mais criação de emprego e, no fundo, desenvolvimento do país do ponto de vista de competências. Portanto, eu acho que esta foi uma, eu diria, um produto muito positivo da nossa crise e que estou confiante que, uma vez ultrapassado estes precauços que nós tivemos agora mais recentemente na economia, nomeadamente no final do ano passado, acho que vamos claramente começar a acelerar. Portanto, claramente, uma perspectiva positiva, acho que temos gestores com muita qualidade, acho que as pessoas em Portugal têm uma capacidade de trabalho brutal e acho que as empresas portuguesas já provaram e têm vindo a provar que conseguem vencer no mundo independentemente do seu tamanho.